E a Mura Baby Shopping do seu bebê, duas mega lojas pra você, olha, o Brasil inteiro compra aqui. Nesse setor aqui, gente, são 60 quartos prontos pra você tomar ideia de como vai ficar o quartinho do seu bebê, todo personalizado, arquiteto de plantão, ateliê próprio, de domingo a domingo esperando você aqui. Aproveita a promoção, ó, comprando berço mais a cômoda, ganha o colchão do berço. Comprando berço mais cômoda, roupeiro ou cama, ganha a poltrona Gabi. Agora, se você levar as quatro peças, o conjunto ganha o colchão do berço mais a poltrona Gabi. Tudo isso é aqui na Mura Baby, tem mais. Olha que loja incrível, nesse setor aqui tem as cadeiras pra você colocar no carro, tem cadeirão, tem chiqueirinhos, tem as banheirinhas, tem vários modelos de cores pra você. Dá uma olhada, carrinhos nacionais importados, sempre tem um profissional que vai indicar o carrinho certo pro seu bebê, pra manusear ele, e esse paredão aqui de bolsas e mochilas, gente, pra saída, maternidade, tudo isso aqui, você pode até personalizar colocando o nome, assim, do bebê, vai ficar bem legal. Tudo isso aqui na Mura Baby, aí tem outro piso, vamos lá, vou te mostrar. Quanto mais você compra, mais bônus você ganha. Fez um chovó de 3 mil reais, 100 reais de bônus, 5 mil reais, 200 reais de bônus, 10 mil reais, 500 reais de bônus, o bônus pode chegar até 2.500 reais. Tem aqui, ó, macacão, olha só cada macacão lindo, esses de bichinho, tá saindo bastante pro frio. Tem, ó, mijão a partir de 5,99, mas tem esse aqui, ó, por 9,99, e tem esses bores listrados por 9,99. Duas mega lojas pra você, tem lá no Brás e tem também aqui em Moema, atrás do shopping Ibirapuera. É a Mura Baby, mamãe, você compra a qualquer lugar do Brasil.